1, 2, 3, 4, 1 De todas as coisas que eu já escutei, sai bateria 1, 2, 3 e... Nem muitas águas podem apagar o amor 1, 2, 3 e... Se alguém batera Repete Bateria tambores Quando eu não sabia Acelerou? 1, 2, 3, 4 Volta banda Muda o groove Interlúdio Sai bateria Porque nada se compara o teu amor SPD Outra vez Fermata Bum bum Crescente Entra banda Inversão Inversão Ninguém nunca me amou Repete Crescente Quando eu não sabia 1, 2, 3, 4 Inversão Inversão Presente Me lhe me amou Sai bateria Um, dois, três, quatro Interlúdio Interlúdio Quando eu não sabia Um, dois, três, quatro Interlúdio 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 Legenda Adriana Zanotto